Fala aí pessoal, e hoje eu estou aqui com mais um vídeo, eu estou fazendo aqui a parte 2 da review, eu fiz a parte 1 com a Blue adulta e agora eu vou fazer a bebezinha, que é do meu irmão Samuel, ela tem esse mesmo mecanismo da outra, eu gostei também dos olhos, dos olhos e a pele, aqui a listra dela, e eu notei que ela tem essa listrazinha aqui assim, não sei se no filme ela tem uma listra assim diferente da outra, é bem legal, o vídeo vai ser um pouquinho curto porque estou atrasado e era só isso que eu ia falar mesmo, ela tem os mesmos mecanismos da outra, E ela também é de 2018, e do Jurassic World, e do McDonald's, é um brinde do McDonald's, então era só isso que eu ia falar, então eu vou ficando por aqui, E até o próximo vídeo.